Fala meu povo, tudo bom com vocês? Chegou uma coisa aqui em casa que eu tava esperando há muito tempo e vocês sabem que eu odeio fazer unboxing, então eu só vou abrir aqui bem rápido pra vocês. E esse aqui é o RG503 da Ambernick. A Ambernick enviou pra gente fazer esse teste, tá? Muito obrigado aos caras da Ambernick aí por terem confiado no nosso trabalho pra gente fazer o review desse videogame aqui. Por favor, mano, não se esquece de ajudar a gente a bater a meta de 10 mil inscritos aqui no canal até o mês de novembro, tá? Essa meta é possível, tá? Eu sei que mais de 70% de vocês que assistem aqui os vídeos do canal religiosamente não estão inscritos porque o YouTube denuncia, tá? O YouTube, ele fala essas paradas. Então, por favor, se inscreve, ajuda a gente a bater a meta que vai ser muito top. Não deixe de deixar o like aí também e não esquece de fazer um comentário aí embaixo se você tem ou não vontade de ter um videogame desse aqui, tá? Ó, já pra adiantar pra vocês, o link pra você comprar esse videogame tá aí na descrição do nosso vídeo. A descrição tem o link pra ele, tem o link pra capinha, tem o link lá da loja pra você comprar com o melhor preço. Inclusive, se não me engano, nesse exato momento ele tá em promoção, tá? Eu acho que você vai gostar pra caramba desse videogame. Mas, pra você decidir se você vai comprar ou não, assista esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. O videogame é realmente muito legal. Então, no primeiro vídeo eu vou falar pra vocês do kit que a Amber Nick mandou aqui pra gente, tá? O kit do videogame que chegou aqui pra mim. O kit conta com essa case aqui, né? Que ela vem aveludada por dentro, tem uma enredinha pra você guardar algum acessório, sei lá, algum controle que seja mais slim que caiba aqui. Ou então, o cabo pra carregar o seu videogame, tá? Ele vem com a película de vidro também, já no pacote, então... Eu esqueci de falar no começo, mas ele vem com a película de vidro. Você não precisa ter medo de, sei lá, danificar a tela do seu videogame. Até porque ele já vem com a película pré-aplicada e ele já vem protegido. Então, só se você quiser realmente colocar a película de vidro que se faz necessário. Caso você não queira, é só deixar a película que vem nele mesmo e deixar isso aqui pra um momento posterior. Ou quando você cansar da película que tá lá, sei lá, se ela desgastar ou alguma coisa do tipo. E ele vem, inclusive, um cabo HDMI pra HDMI mini, que é o cabo que pega nele, tá? Se você precisar de um adaptador HDMI pra HDMI mini, porque a entrada dele, a saída no caso, é aquela pequenininha. Então, você vai precisar do adaptador ou você compra ele já com um cabo que ele tá com um preço bem parecido. Nem faz diferença, assim, no fim do dia, se você comprar ele com todos os acessórios ou sem. Eu recomendo você comprar com os acessórios, tá? O link aí da descrição vai tá com tudo que você precisa pra saber se vale a pena ou não. Tem todos os links aí, beleza? E vamos pra esse rapazinho aqui, tá? O design dele é perfeito pra você jogar no modo portátil. O videogame por si só, ele já vem pronto pra você utilizar com o sistema atualizado, com ROMs dentro do videogame. E o preço dele também é muito atrativo pro que ele pode fazer. O videogame, ele é muito mais do que apenas um videogame. E eu vou falar isso no decorrer do vídeo. A pegada dele é perfeita porque ele tem esse texturado aqui atrás, tá ligado? Você vai ver com mais detalhes aí nas imagens que eu fiz. O D-Pad da esquerda dele, ele tem uma pegada boa, né? Dá pra você sentir que cada botão pressiona isoladamente. Você não vai ter aqueles problemas de apertar dois botões de uma vez só. Tem um botão Select, tem um botão Start, tem o XY, B e A, né? No padrão da Nintendo, basicamente. E tem os dois analógicos embaixo, que é pra você poder fazer aí controle de movimento da direita e controle de movimento da esquerda, né? Movimento de câmera, no caso, movimento de câmera e movimento dos pés do personagem. Na parte de cima, ele tem uma entrada OTG, que serve pra você ligar, por exemplo, um controle por fio, um teclado e um mouse. Ele tem uma entrada pra fone de ouvido em cima também. E tem uma entrada HDMI, né? A Mini HDMI, que foi a que eu falei no começo do vídeo. E tem uma entrada pra carregador. Todas essas entradas aqui, tanto a OTG quanto a entrada pra carregador, são USB-C. Então vai dar pra você utilizar o cabo do seu smartphone tranquilamente pra poder carregar o seu videogame. Do outro lado, ele tem aqui os botões de volume, botão de ligar e desligar a tela. E embaixo, ele tem a entrada pra o micro SD do sistema operacional. Ele tem um botão reset, um botão de função, que ele serve pra você, por exemplo, retornar pra página principal do sistema. E ele tem a entrada pra um cartão específico, que é onde você armazena os jogos. Isso aqui é sensacional, tá? Você não precisa mexer de forma alguma no cartão de memória do sistema. Você não vai correr o risco de, do nada, crachar o seu sistema por causa da má utilização sem querer, porque eu sei que acontece. A gente apaga algum arquivo, faz alguma coisa que acaba danificando o sistema operacional. E como a gente não é expert, né? Eu e vocês, a gente não é expert. A gente não saberia corrigir isso sem recorrer a recursos loucos ou então ao canal do Manu Jobs, que é onde ele mais fala sobre esse tipo de videogame. Então, tira aqui o cartãozinho, bota as ROMs ou tira as ROMs que você quer, bota aqui de volta no videogame e tá tudo certo. E chegamos à tela dele. A tela dele é uma tela de OLED, tá? Aquela tela que tem aquele contraste maravilhoso. Ela tem 60 Hz, ela tem uma resolução muito boa. E o sistema já vem com alguns filtros que você pode utilizar aqui pra deixar o seu jogo mais bonito, mais bem visto nessa tela aqui, tá? Que é o OLED, né? O OLED é uma tela que ela apaga os pixels. Como ela apaga os pixels, o preto é realmente preto. Então acaba que os contrastes, eles ficam mais reais. Reais não porque é jogo, então nada é real ou de mentira. Enfim, os contrastes ficam mais bonitos. Você consegue ver melhor as diferenças de cores nessa tela aqui. E é muito lindo jogar videogame nesse carinha aqui, mano. É uma das melhores experiências de videogame portátil que eu já tive, tá? E olha aqui, eu tenho o Nintendo Switch. Eu tenho aqui acessar o Nintendo Switch Lite. E esse aqui é de todos a melhor tela possível, tá? Ele vai rodar jogos até PSP, Playstation 1 e Nintendo 64. E ele vai rodar bem, tá? Alguns jogos requerem uma configuração específica pra você rodar melhor. E outros jogos, eles já rodam bem por natureza, assim. Você não precisa fazer nada, tá ligado? Não precisa fazer nada além do que já vem pré-definido aqui no videogame. Pra jogar a maioria, grande maioria dos jogos nesse videogame aqui. Ainda falando sobre os controles, ele tem L1, L2, R1 e R2 também já no corpo do videogame, tá? Falando das conexões dele, que é o que vai fazer toda a diferença na hora de você comprar esse videogame. Ele tem conexão Bluetooth. Ele conecta quantos controles você quiser, tá? Controles externos Bluetooth. Ele conecta controle pelo cabo. Ele conecta fone de ouvido físico e conecta fone de ouvido pelo Bluetooth. Ou seja, é muito completo em conectividade. E a melhor parte, dá pra você utilizar a rede 5 GHz nesse videogame aqui. Pra você jogar, por exemplo, alguns jogos em nuvem pelo seu computador. Então, tem como você instalar aqui o programa. Eu esqueci o nome agora, vai estar passando aqui do lado. Pra você jogar utilizando o seu computador e ele na sua mão, deitado no seu sofá, na sua cama. Jogando os jogos que estão rodando no seu computador aqui nele, tá? Isso só é possível por conta da rede 5 GHz que tem nesse videogame aqui. A melhor parte desse videogame, de verdade mesmo, é você poder ligar ele na sua televisão e você jogar com controles externos. Ou seja, ele se torna um videogame de mesa, basicamente. Você coloca ele na sua TV, você conecta aqui o HDMI Mini e conecta o HDMI na sua TV e você simplesmente consegue jogar utilizando dois controles Bluetooth os jogos que estão rodando nele na sua TV. À distância. Sim, é um portátil. E assim como o Switch V2, Switch OLED, Switch V1 mesmo, você consegue jogar na TV docado. Isso é sensacional, tá ligado? É um dos melhores videogames portáteis por si só. E só por ter essa função, o videogame praticamente se paga, tá ligado? Você vai ter acesso aos melhores jogos retrô aqui nesse videogame, jogando na sua TV, com controle Bluetooth, com qualidade sensacional. E cara, é impossível você não reconhecer o quão incrível é esse videogame aqui. E eu, desde que eu peguei nele, eu já percebi que não era qualquer coisa. A bateria dura bastante... A bateria, eu acho que durou aqui cerca de 4 horas de jogatina comigo durante o dia. E eu acho que é uma autonomia muito boa, tá? Joga no Super Nintendo, tá? Tava jogando aqui um Zeldinha no Super Nintendo e ele durou cerca de 4 horas. E eu acho muito bom. Eu acho muito relevante essa bateria aqui. Eu acho que é devido à tela de OLED que ela consome pouca energia. Porque geralmente esses videogames, eles não têm uma bateria assim tão grande. E eles acabam não durando tanto assim, tá? De qualquer forma, como ele tem um carregador de celular, dá pra colocar um Power Bank nele e jogar tranquilamente durante muito tempo. Outra coisa importante que eu percebi é que as peças de reposição desse videogame aqui são relativamente fáceis de encontrar no próprio AliExpress. Então, você não precisa ter medo, por exemplo, de, sei lá, perder um analógico. Ele parar de funcionar e você não conseguir consertar. É possível consertar sim. Espero que não precise, né? Obviamente, a gente sempre espera a melhor coisa possível pras paradas que a gente compra. Mas, se for o caso, eu consigo achar as peças dele facilmente, tá? É muito parecido com as peças do Switch, no geral. Pelo menos pelo que eu tenho pesquisado agora. Espero que eu não precise ver mais essas paradas. Outro detalhe muito importante é que ele tem som estéreo. Tem duas caixinhas aqui embaixo e ele tem som estéreo. Esquerda e direita funcionam independente, tá? Ele não é como se fosse um som só. É estéreo mesmo. Você escuta o som meio encorpado. Quando você bota o fone nesse neném, ele fica sensacional. Eu joguei alguns games dele, tá? Joguei alguns jogos que são relativamente pesados. Joguei o GTA, só que, como todo mundo faz gameplay de GTA, eu deixei pra lá a gameplay de GTA e a gameplay de God of War. Rodei o Need for Speed, rodei umas paradas diferentes. Você vai ficar vendo aí na tela alguns jogos e eu vou comentar sobre esses jogos que eu rodei nele, pra você entender mais ou menos qual foi a minha experiência com cada um. O videogame rodou o Dino Crisis sem problema algum, tá? O Dino Crisis 2. Eu joguei ele em off também um pouco, algumas missões onde tem um gráfico ligeiramente mais pesado, né? Rodei ele na TV em até 2x também de resolução. Ficou muito bom o jogo, rodou muito bem lá. Super Mario 64 é basicamente um dos primeiros jogos que as pessoas pedem pra testar quando eu vou fazer qualquer teste desses aqui. Isso já na vida real mesmo, sem ser aqui no YouTube, sabe? E testar ele aqui foi perfeito, o jogo rodou super bem, sem nenhum tipo de problema. Fighting Force é um dos jogos da minha infância, tá? Joguei muito o Fighting Force quando eu era mais novo. Aproveitei bastante o game e foi uma nostalgia sem limites ter acesso a esse jogo pra jogar aqui no modo portátil com gráficos e som tão legais assim. Foi muito bom, muito satisfatório. Tô jogando até agora, inclusive. Quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo já sabe que eu sou apaixonado por Mecha, né? O tema Mecha me chama muita atenção. E Metal Warriors, junto com o Gundam Endless Waltz, que é um dos jogos que eu mostrei aqui, né? O jogo que eu mostrei o controle Bluetooth, é o Gundam Endless Waltz. É um dos jogos, esse aqui, né? Metal Warriors, é um dos jogos que me fez ser apaixonado por Mecha desde então, tá? Um dos melhores jogos de Switch de longe. Isso eu posso garantir. Se você não jogou, joga aí, faz o teste, você vai gostar pra caramba. Obviamente, não poderia deixar de passar por um videogame que roda emuladores de Mega Drive e não mostrar ele rodando aí um Sonic. No caso aí, eu fazendo nubadas no Sonic e Knuckles, jogando com Knuckles aí. Eu nunca fui um fã assílio de Sonic, mas o jogo tá rodando muito bem, tá muito bonito. Eu acho que vai ser o momento de zerar um Sonic em live com vocês, com o Ambernick RG503, tá? E por que não rodar um Pokémon? Sim, o videogame roda Pokémon e ele tem um sistema de conectividade. Ou seja, é um jogo difícil de acessar, porém, você com o RG503 consegue jogar com outras pessoas que também têm o mesmo sistema e trocar Pokémon e tudo mais. Funciona muito bem. Eu rodei aqui também Monster Hunter Freedom Unite no RG503. Ele rodou super bem, tá? O gráfico do jogo é muito bonito pra época, inclusive. Eu acho que, assim, é de longe um dos gráficos mais bonitos e mais pesados do PlayStation, tá? E ele tá rodando divinamente bem aqui. Não senti nenhum tipo de lag, nenhum tipo de problema no jogo. O jogo tá realmente funcionando muito bem. Eu acho que se eu colocar aqui um 4X, o jogo ainda vai rolar muito bem, tá? Com algumas alterações aí de gráfico e tudo mais. Mano, tá muito lindo o jogo, tá? O jogo tá rodando muito bem, sinceramente. Eu vou fazer mais vídeos desse videogame aqui. Quer saber alguma coisa específica? Quer que eu responda algumas perguntas que você tem no próximo vídeo que eu soltar desse carinha aqui? Vou fazer vídeo mostrando como funciona um sistema de audiovisual. Como você consegue assistir umas paradas aqui, mas esse carinha é muito mais do que um videogame. Eu posso provar pra vocês e eu vou provar pra vocês. Por isso, deixa um like, se inscreve aqui no canal. Vou fazer teste de outros sistemas operacionais nele, tá? Nos próximos vídeos. Vou fazer muitas gameplays a partir dele. Inclusive, tem gameplay pra sair de Pokémon Left Green, que eu vou fazer por ele já, pra acrescentar mais aos próximos testes e às próximas reviews definitivas desse aparelho aqui. Por enquanto, eu testei ele em stock, tá? No momento que ele saiu da caixa, peguei e comecei a utilizar e ele está assim desde então. Bom, e aí? O que você achou de uma Bernicke RG503? É um videogame legal? Você compraria esse videogame aqui com todas as características que ele tem? Com certeza. Agora, depois que eu vi, depois que eu conheci o videogame, é impossível não gostar dele. É impossível não querer ter um, tá? Porque eu tenho agora, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado do videogame e da minha review, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece, tem link pra ele aqui na descrição, tá? Você pode comprar ele utilizando nossos links e você acaba ajudando o canal. Muito obrigado, Bernicke, por enviar esse videogame aqui pra gente. Espero que a parceria continue por muito tempo. E até o próximo vídeo. Tchau.